Ah cara, foi de trap De todos os killers, trap é o top 1 pra mim que não suporta, não merece Gosto de jogar, mas jogar contra... Ah, eu gosto de jogar contra, mas quando o cara manja os lugarzinho secreto de botar trap ali é enjoado Principalmente se tiver matos Ah, não gosto, não gosto Olha, entre ele e o palhaço vai o palhaço Meu Deus E olha que o palhaço é chato pra caralho Meu Deus Já senti, não precisa ser aquilo, é pra saber Cara, não faz sentido, mano Eu nunca tomei um memento verde na vida, tá ligado? Olha, acho que aparece mais amarelo do que verde E olha que ninguém usa amarelo Ninguém usa? Ou é rosa ou não usa Ah, eu prefiro botar um blood point ali Não tem a arruinar Carlin tá aqui, olha, Carlin fazendo moonwalk Caralho Caralho Ah, isso não é o cara Deixa eu ver se tá... Tá gravando ainda Quero ver se eu pego uma... Quero ver se eu pego uma boa partida Ih, tá vindo pra cá Não sei quem é Olha, entre ele e o palhaço vai o palhaço Meu Deus E olha que o palhaço é chato pra caralho E olha que o palhaço é chato pra caralho Ih, ah é o palhaço Ah, não, não Ah, vai tomar no cu, cara Ah, vai tomar no cu, cara Pronto, ganhamos o top 2 Vai tomar no teu cu, Carlos Caralho E ele ainda é aquele que... Que mina pra caralho, velho Que mina pra caralho, velho Ele floda pra caralho, cara Ele floda pra caralho, cara Mano, eu ainda gravei desde a época que o Carlin falou ali Porra, entre o trapper e palhaço eu prefiro palhaço Bocudão, hein Que que eu vou apanhar de graça nessa porra, velho Ah, vai tomando teu cu Isso, velho, pula pra ali que eu fiz lá Pô, ele ainda tem em mim? Ah Que loucão Vem cá, Carlin, vem cá Vou passar a mão em mim aqui Ah, ele vai floda Ele vai floda, velho Ah, ele floda pra caralho, mano Jogou mais 5 em mim Ah, ele tá de... Coisa Ah, vou saber Hum Tá de exaustão Ah não, eu que dei o Dead Hard mesmo Ai, velho E olha só como a gente é Olha como ele floda, cara Eu não tô vendo nada Para, para Ia me pegar do outro lado, para Se não é aquele não Oh, toque Olha Carlin, cara Toma aí, toma na orelha Ih, ele vai vim aqui Tu tem que agachar para fazer essa jogada, porra Ah, ele cai no dos tempos Tá Ele vai... Ele vai te botar aqui do meu lado Deixa eu me esconder um pouquinho Ah, caralho Ah, não Que chato do pacete, velho Eu devia ter ido para a janela, né? Não, eu ia morrer se eu fosse para a janela, sei lá Eu vou te fazer É só floda Pronto, porra Acabou Ele jogou uma fumaça ali para ver se não tem ninguém perto Usou aquele Popgoes Porque reduziu para caralho essa porra Tá indo lá para o final É, ele tá de Popgoes Ele tá por onde? Foi lá para o fundão Com certeza tá voltando Deixa eu ver Sou tóxico Tá voltando Ele me viu Ele me viu Vamos ver se ele vem em mim Vem Tá recarregando Tá recarregando Tá recarregando Pra gente ir pra caralho É Vai tonelar até o cu Vai Já tá fazendo o loop errado Tô Mira ele Nossa, adivinhamos agora Tô terminando o outro gerador aqui Cara, dentro da fumaça tu fica 99% cego, tá ligado? Ah, não dá para ver nada? Tipo, se ele te acerta tu ainda enxerga um pouco Agora, dentro da fumaça não dá para ver Ah, meu filho, não nasci antes Boa Nossa, e esse game hush aí? Hush 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 Opa Opa E aí palhaço Curtiu esse pior palhaço do jogo, hein? Tô fazendo mais uma Acho que ele desistiu, véi Nossa Tô fazendo aquele gerador que o Bruno tava arrucado na frente Tô 40% aqui Tô fazendo o girador da casa 50% Falta 40 segundos então pra terminar o girador Nossa, ele tá com uma fumaça no céu ali Ele tá vindo, não sei por onde é que ele tá vindo Por mim, tá em mim Tá, passou lá Tá em mim Tá, tô vendo vocês aqui Saiu fora, saiu fora Acho que ele vai vir aqui nesse girador É, eu tô vindo Tá batendo muito meu coração Pô, cara Eu acho que ele quer o Bruno É, eu tô aqui no meio do mapa esperando É, ele veio em mim Jogou uma Granada Volta pro girador lá de cima Eu trouxe pra Nancy, ela tomou Mas ele não quis ela, ele veio em mim Nem se tem que ser cuidadoso Ele tinha aqui Ele se perdeu todo Consegui uma distância dele Mas acho que eu não consigo chegar num looping Ele errou uma bomba Errou outra Nossa, já era Noé Noé Nice, pulei a janela Ele pula também Tá, duas portas Tá Filha da mãe Tomei slow Ele tá atrás de mim ainda Ah, eu esqueci que ele tem bambusa Filha da puta Mas eu tenho uma palete Filha da mãe Tacou bomba Tô slow pra caralho Ele saiu de mim Ele tá vindo aqui na porta Ele tá Pelo menos, né Não sei Ah, é Ele tá aí Tá, deixa eu ver Onde é que tem uma outra porta Ele cagou pro caso Ah, não Volta, volta Ah, tem outra porta aqui Eu vou tentar abrir ela Opa Ih, rapaz Não tem noete Não tem noete Não tem noete Eu acho que é capaz É capaz de ele tá usando os perks padrão Ali Do palhação Tá, eu tô 70% Carlin caiu próximo de mim Consegue ver eu abrindo a porta, né Carlos? Ah, é Ah, discosso Filha da porta Tá, deixei 99 É, já chegou Metade Nossa, quase segui Tá, eu consegui tirar o Carlos A porta tá 99 Pode chegar aí e abrir, ô Brandon Beleza, vai, vai, pode ir, pode ir Tá de bom? Pode ir Tem, tem Tá, tá aberto Errou Opa, ele errou, ele errou, ele errou Acertei Alguém pega a minha lanterna aqui no chão Vai lá, daí que eu tô com uma coisa de cocô aqui Opa Ai, por favor Ok Ah, não acredito Deixa ele pegar, vamos ver se eu tenho coisa Deixa ele pegar, vamos ver se eu tenho coisa É, tô indo, tô indo, tô indo Olha lá, olha lá, olha lá Noice! 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 Eu acredito que ele fez isso, cara Eu diria que ele ia me expulsar ali Aí jogou o final É, se ele te expulsasse Não ia ter como eu fazer o Flashlight Save É, mas talvez eu ia conseguir sair É, mas talvez eu ia conseguir sair Talvez Eu tava me arrastando Se ele é um merda Ele tava tentando fazer Adept, né? Certeza Ah tá, ele tava de porcão, por isso Lógica de fumaça Lógica de fumaça